E levava jurando ter grande afeição por mim Tu foste embora me deixando triste assim Isto é cruel, meu Deus do céu, isto é demais, isto é pecado E não se deixa um homem assim, abandonado Eu que era crente, bobo mesmo por você, estou desiludido Destruístes o castelo tão bonito que eu havia construído Tens um coração de pedra, falsidade igual a tua, ainda não vi Vou viver-te maldizendo e maldizendo o dia que te conheci Foi uma pedra que rolou da ribanceira da desilusão Que redondou e redondou na causa a morte do meu pobre, do meu pobre coração E eu que já pensava ter um pedacinho pequenininho de felicidade Vi tudo desmoronado e destruído pela tua falsidade E levava jurando ter grande afeição por mim Tu foste embora me deixando triste assim Isto é cruel, meu Deus do céu, isto é demais, isto é pecado E não se deixa um homem assim, abandonado Foi uma pedra que rolou da ribanceira da desilusão E redundou e redondou na causa a morte do meu pobre, do meu pobre coração E eu que já pensava ter um pedacinho pequenininho de felicidade Vi tudo desmoronado e destruído pela tua falsidade E levava jurando ter grande afeição por mim Tu foste embora me deixando triste assim Isto é cruel, meu Deus do céu, isto é demais, isto é pecado E não se deixa um homem assim, abandonado E não se deixa um homem assim, abandonado E não se deixa um homem assim, hacking E não se foarte rápido